O que é que você inventou esse bolinho de shiitake? Não, porque foi assim, aí tinha o festival de shiitake aqui, né? Aí eu falei assim, mas eu posso participar? Não, só vai participar quem tem shiitake. Ah, mas eu posso fazer bolinho de shiitake. Ah, mas não vai dar certo. Não, vamos fazer, vai ficar muito bom. Fiz, né? Ficou bom. Foi assim que surgiu o bolinho de shiitake. Aqui, ó, é o sal com alho, cebola, né? Fogadinho. Você frita o alho na panela, né? E foga ele. Só que ele não põe nada nele, nem água, nem nada. Porque ele já dá água, você tá vendo aí? Ó. Tem que tirar essa água, deu muita água. E o aqui, ó, o queijinho. Você viu como é que dá água? Não dá nem pra gente fechar direito. Deixa eu usar esse aqui, mãe. Deixa eu só falar um pouco. Aqui a gente faz assim pra não vazar, né? Aí depois aqui você tira o excesso, né? Da massa. E a massa é qual que é a massa? A massa é a farinha de milho. Mas tem que ser aquela farinha da rosa pra ficar bom, hein? Farinha que eu faço no monjolo, sabe? Essa farinha aí, farinha no monjolo. Daria que eu faço no meu! É que você tá passando em... E aí O que é que é? É que eu faço no meu! É que eu vou passar a farkinha que passe no meu! Sim, eu vou passar a lo suja posicionada aqui pessoal! Tô democrats que não tem coisa. PrMedreira, claro!